Eu não sei se vocês viram, o Zezé de Camargo fez uma publicação que está chamando a atenção e também aí você deve saber, não sei se você está assistindo ao BBB, se você está assistindo você está acompanhando também os passos da Vanessa Camargo, que lá está e é filha do Zezé e da Zilu se você não está assistindo, você deve saber, eu já ouviu falar que a Vanessa está lá dentro, confinada e aí ela está se voltando contra o Davi, que é um dos participantes lá, que aliás eu acho um forte participante concorrente ao título, e isso está dando o que falar na internet as inúvites que fica madrugadas vendo a filha, só dorme quando ela dorme o Zezé se posicionou em relação a isso na rede social e como todo mundo que está em rede social sabe, quando a gente tem uma posição a gente está sujeito infelizmente a ser atacado, criticado ou até elogiado hoje em dia a rede social é meio terra de ninguém, todo mundo vai lá e escreve o que quer ataca de graça gente, essa é uma verdade aí o cara foi lá na rede do Zezé e escreveu, vai com calma velho da lancha o Zezé não aguentou, foi lá e respondeu eu sou o velho da lancha e você é o novinho, vamos juntos numa balada e ver quem que a galera vai chegar, vai querer chegar perto para tirar foto e conhecer, enfim, invejoso o Zezé deu essa resposta, caramba tudo bem, se você tem rede social também e quiser me criticar me criticar ou elogiar, fica à vontade arroba Marcelo Café, o velho da lancha sem a lancha já, já